Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, 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 DJ Tudo que cê fez, e as coisas que eu fiz, agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Na batalha do Tanksão vai sobreviver, vai morrer ou vai matar Na batalha do Tanksão sobreviverá, vai matar ou vai morrer MOU MU 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 Você veio pra caralho tipo Chaves Não contava com a minha astúcia Quando cê nasceu ligaram pro disque Bênúcia feio Desse jeito o K, BN igual vassoura de M.S.A.B. Então se liga no pavo bolado, meu parceiro, que eu te filaxo agora nesse improvisado. Nesse improvisado você sai desse cavalo, por isso que eu te bato aqui no mês de intervalo. Eu acho que quando você nasceu, avisaram que o Zé Curubo nasceu aqui em São Gonçalo. Vem cá, eu te fico agora, eu te bato, meu mano, sabe que agora eu tô mandando na moral. Hoje eu vou te assassinar, e a plateia aqui deu o aval. A plateia não deu o aval. Pra cortar o teu cabelo, pega a ginex do Rugalzinho. Liga, meu parceiro, Remo A, todo momento. Tem muito talento, quem quer tá comigo, você é muito fraco. Negodrama no flow, desenvolvendo. Esse é o sofrimento da rima vassaladora, os alunos no Rota 7, aterrogem da professora. Pra cortar o meu cabelo, tem que ser esse cara pra cortar o seu Eduardo de mão de tesoura. Aí, tá ligado, vagabundo? Mas, tá batalhando contra o Nel. Eu sou da PXG, tô pra matar você, você tá merecendo ação, prêmio Nobel. Tá ligado, meu parceiro, Negodrama, eu vi da CRJ, tá ligado que eu, como a braba, você é tão feio. E o Detran mutou o espelho da sua casa. Tá ligado, tá ligado, eu tô tranquilo, Negodrama, eu tô tranquilo, Negodrama comigo, parceiro, que eu tô pesadão. Vai entrar na minha casa, não tem autorização, por isso que eu tô fazendo a minha função nessa rua. Você é um astronauta, sua mente flutua, não mutaram sua casa, porque tu queimou a tua. Negodrama, eu vi da CRJ, queimaram minha casa, eu sou astronauta. Tá ligado que eu tô tranquilo, eu vou dar orgulho pra minha família, fumar escante e ainda viajar pra Plutão. Tá ligado, eu tô suave, de verdade, nem tenta comigo, que não impacto na rima, parceiro, que eu tô level hard. Eu não acho certo tu pra Plutão, porque tu não é sujeito homem. Gastam dois milhões pra chegar na rua, num país onde milhões passam fome. Essa porra aqui, irmão, quero que seja. Boto sua cabeça numa bandeja. Você é até um soldado, mas não veio preparado pra peleja. Barulho, primeiro round, barulho, para quem gostou mais da rima do NEC, NEL. Barulho, quem gostou ainda, rima do Negodrama. Barulho, mão pro alto, Negodrama. Barulho, mão pro alto, NEL. 1x0, NEL. Mata ele, porra. Mata! Mata ele, caralho. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Meu parceiro, cê sabe que a vida te pune. Cê tá brilhando com a bunda igual vagalume. Cê tá ligado que eu tô tipo Borno, aumenta o volume. Cê tá com a camisa da Borne, só que cê perde da pior forma. Eu vou fazer tanto furo na sua cara, se prepara hoje, nem a melhor forma te reforma. Na moral, vou te falar, então. Cê liga no papo bolado, Negodrama, tá ligado? Meu parceiro, eu quis chegar aqui pra improvisar. Camisa do Atlético de Madrid, tá ligado? Que eu faço meu nome, porque eu vou ser campeão da La Liga e fazer história tipo Simeone. Fazer história tipo Simeone, nunca foi uma pessoa sábia. Cê acha que de Madrid eu vou igual com Garcia, mas nunca vou fechar com quem é águia. Cê tá entendendo, mano? É isso que você tá entendendo, essa é a minha glória. Na verdade, você é tipo o Grisma. A pior contra a escola é bem história. Ah, para de calô, tu é peito pra caralho. Vai tomar no cu. Eu não sou Grisma, você que joga mal no pargol da Copa, tipo o Giroux. Tá de sacanagem, vagabundo. E meu rap, que é de outro mundo. O seu rap é igual de outro mundo. Por isso cê tá se achando a estrelinha. O Giroux no fervor na Copa do Mundo, mas deu assistência pra emissão que se achava a estrelinha. Cê não tá entendendo, meu parceiro? Agora eu te mato e esse é meu proceder. Você fez a sua seleção, se eliminada por causa de treta interna. Você é um empapê. Ah, eu não sou um empapê. Tá ligado, meu parceiro? Eu boto pra fuder, tipo o MSN ou agora o Messi no PSG. Ah, tá ligado, meu parceiro? Ei, eu chego mandando na improvisada. Eu faço gol de placa. Fico que fogo e baida. Fico rindo nessa cara. Então não tem esse jeito, então sinta. Porque esse é o meu proceder. Você é o 10, eu sou o 30. Vou ser três vezes melhor que você. Na verdade... Eu comecei nessa. Eu comecei nessa, eu peri o tempo. Alguém foi o gol. Enfim, enfim... Barulho para quem gostou mais da rima do Nego Drama? Uuuuuh! Ei, ei... Barulho para quem gostou mais da rima do Nel? Uuuuuh! Barulho para quem gostou mais da rima do Nego Drama! Uuuuuh! Vou dar um papo de resposta. Vai confirmar, vai confirmar? Papo de resposta rapidinho. O dia que todos vocês que saírem de casa pra assistir a batalha e começarem a votar, vai ficar muito mais fácil. Porra, rapaziadinha, só levantar o braço. Na moral mesmo, participa. É importante pra gente. Barulho para quem gostou mais da rima do Nego Drama! Uuuuuh! Barulho para quem gostou mais da rima do Nel! Uuuuuh! Uuuuuh! Vamos, vamos conferir. Mantenha a mão por outro, só mantenha a mão por outro. Mantenha pra um, não, não vota pra outro e mantenha a mão por outro. Quem não tá votando só porque não quer votar de preguiça, valeu, já é, brigadão, já é, tô ajudando a besta. Barulho e mão pro outro pra quem tá gostando mais da rima do Nego Drama! Uuuuuh! Barulho e mão pro outro pra quem gostou da rima do Nel! Uuuuuh! Meu braço ficado para a próxima! Meu braço ficado para a próxima! Uuuuh! Tá bom! Obrigado.